Hoje é o meu aniversário e eu vou fazer esse vídeo muito especial falando sobre os procedimentos que eu tenho no meu rosto e como eu faço pra me manter assim com 34 anos. O problema é que alguém acha que eu parecia que eu tenho mais, né? Aí enterrou. Mas enfim, eu vou fazer 34 anos, essa sou eu e eu tenho alguns procedimentos no meu rosto, alguns procedimentos que eu faço todo ano e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Primeiro eu quero te pedir pra curtir esse vídeo, comentar qualquer dúvida, qualquer comentário, gostou, não gostou, acha que eu pareço mais, pode falar também, não tem problema. E se inscreve no meu canal porque aqui tem vários conteúdos que eu coloco sobre harmonização facial e você pode estar gostando do que está acompanhando por aqui. Bom, gente, vamos lá. Com 24 anos eu comecei a fazer Botox, né? Eu conheci o Botox e o Botox é assim, você conhece ele e ele é o seu melhor amigo de infância, você nunca mais larga ele. Então, dos meus 24 ali até os meus 27, por aí, a única coisa que eu fazia era toxina e eu fazia uma vez por ano, porque quando nós somos jovens, a toxina, ela dura super, né? Uma vez por ano, tá maravilhoso, nunca mais saiu e a gente só precisa retocar anualmente. E depois, né? Com o passar do tempo, principalmente depois que a gente passa dos 30, a realidade é completamente diferente, nós sabemos disso. Antes dos 30, até pouco tempo atrás, na verdade até acho que ano passado, 32, por aí, eu fazia toxina só no terço superior, né? Aquela basiquinha, testa, labela, orbicular, nariz, tudo certo, só essas regiões pra manter ali, né? Sem marcar as rugas, porque a toxina, ela age preventivamente. Hoje nós temos essa informação, coisa que no passado não se tinha. E então, eu só precisava fazer essa toxina no terço superior e deu, tava ótimo. Nesse ano, a última toxina que eu fiz, em 2022, na verdade, ano passado, 2022, foi no pescoço, eu nunca tinha feito. E com o passar do tempo, o nosso pescoço, ele começa a ficar flácido também, principalmente depois que passa dos 30, né? E eu tô me aproximando dos 35, e as bandas platismais, elas começam a ficar muito aparentes, que são essas bandas aqui dessa contração. E elas ajudam a causar a flacidez, fica aquele tecido bem soltinho, bem nas bandas platismais. Então, existe a necessidade de fazer também no pescoço, fica ótimo resultado, super satisfatório, dá uma esticadinha. E dá pra fazer uns pontinhos mais acima da linha da mandíbula, que faz aquele efeito nefertite, que a gente chama. Eu não fiz ainda em mim, porque quando eu fizer, eu vou filmar, né? Vou colocar dentro do IBHF Play, que é a nossa plataforma de Hoff. E faço também sempre aqui na comissura, pra essa linha da marionete ajudar a não baixar a comissura labial. Esse é o kit básico agora, que eu vou fazer de toxina. Eu retoco a minha toxina aí com uns 4, 5 meses, ela não dura muito. E também, outra coisa que eu faço sempre, é o bioestimulador. Existe uma gama de bioestimuladores hoje no mercado, e nós temos que tomar cuidado, porque o bioestimulador, ele volumiza. Tem os bioestimuladores que não volumizam tanto, como por exemplo, o Sculptra, que ele é mais levezinho. Mas aí, o Sculptra, ele é muito leve, independente do caso. Em mim, eu já testei todos. Então, cada vez eu faço um. Os últimos que eu fiz esse ano, foi o Sculptra, no rosto todo. E eu fiz um pouco de elancê aqui, só no final do ramo mandibular, na região pré-auricular, porque eu tava começando a perder. E com o processo de envelhecimento, acontece justamente isso, né? A gente começa a perder aqui atrás, ó. E a nossa linha da mandíbula, ela começa a ir pra frente. Então, às vezes, só estruturando aqui na parte posterior, já faz ajuda no lifting na face. Há alguns preenchimentoszinhos, que eu faço também. Dentre eles, eu faço sempre aqui na ruga lábio-mentual, porque o meu mento, ele tem a tendência a girover-ter. Então, ele fica pra dentro, começa a formar aquele mento de bruxinha. Então, de tempos em tempos, eu não tenho regra de tempo, assim, vou fazer de tanto em tanto tempo. Quando eu percebo que ele tá muito bruxinha, muito pra cima, e essa ruga tá muito marcada, eu volumizo um pouco dessa região. Outra região que eu preenchei ano passado, e eu achei o máximo, ficou muito bom no meu rosto, foi essa região temporal, mas aqui, ó, supra-auricular. Aqui em cima, começou a formar um afundamento. Eu lembro que eu me olhava no espelho, e eu via que o meu malar tava muito projetado, mas eu tava afundado aqui, mas eu não conseguia perceber da onde. Foi quando eu comecei a estudar artigos, e dentre uns artigos, eu vi o artigo que fala desse preenchimento da região supra-auricular, e eu percebi que realmente era o meu caso, quando eu volumizei aqui, fez um lifting na face, ajudou muito, então, e deixou o meu malar sem aquela marcação muito grande que tava, porque o que acontece? O malar tava posicionado, e ao redor, começava a afundar, então parecia que ele tava projetado demais, quando, na verdade, era a região supra-auricular que tava afundada. Também faço os basiquinhos de, né, eu faço um pouquinho de olheira, fiz um preenchimento de malar, pouca coisa, eu faço hoje em dia, eu tento trabalhar mais com bioestimulador de colágeno, só que tem que tomar cuidado pra não ficar viciado em bioestimulador de colágeno, e aí acabar ganhando um volume na face, que não condiz com a nossa face. O preenchimento labial, gente, a minha história com o preenchimento labial é o seguinte, eu fiz por muitos anos, aí começou a moda do bocão, e eu queria ter um bocão também, entrei nessa moda do bocão, e eu fiz muitos anos preenchimento em cima de preenchimento. E aí eu fiquei com uma boca um pouco exagerada, não tava legal, não tava combinando com o meu rosto, e eu reverti o procedimento. Então eu tinha o lábio grande, e eu diminuí. Faz mais ou menos um ano e meio, eu acho que eu removi o excesso do meu preenchimento labial, tem bem pouquinho no meu lábio, eu acho que o meu lábio não muda muita coisa de antes do preenchimento, bem levezinho, mas combinou mais com o meu rosto, ficou melhor, quem me viu, né, quem me conhece de quando eu tava com bastante preenchimento pra agora, agora combina muito mais com o meu rosto, então isso que é legal também do preenchimento, com o ácido hialurônico é essa opção de poder reverter, né? Isso a gente já não tem com o bioestimulador, então não podemos de jeito nenhum exagerar no bioestimulador. E basicamente é isso, eu não me prendo, por exemplo, a regra, ah, eu vou fazer bioestimulador a cada três meses. E por exemplo, se eu for fazer em locais pontuais, como hoje eu gosto de fazer volume com o bioestimulador, porque ele tem um potencial volumizador, por exemplo, o Elance, balancer, a hidroxiapatita se ela for usada pura, e eu faço com esses assim. Quando eu quero fazer no rosto todo, que eu quero dar, né, já um glow na face toda, aí eu uso o Sculptra. Então eu fico intercalando. Se uma vez eu fiz o Balancer, eu dou um tempo, lá pra frente eu faço o Sculptra, eu dou um tempo, aí eu vou pra hidroxiapatita, eu já fiz todos, todos sempre deram ótimos resultados no meu rosto, e agora eu acho que eu vou ter que começar a fazer estimulador no pescoço, a partir de agora, dos 34. Vamos ver, vai ser o próximo procedimento. Sempre que eu faço algum procedimento em mim, eu gravo e eu coloco dentro do BHF Play da nossa plataforma, eu vou deixar o link aqui da plataforma pra vocês. Tem um módulo lá, todinho, só dos meus procedimentos, que é quando eu faço em mim mesma. E é isso, só isso. Um monte, né? Ah, outras coisas que eu adoro fazer também, que não são profundas, não são eu faço em mim mesma, o laser CO2. Geralmente eu faço no inverno o laser CO2 bem forte, pra dar aquela queimada na pele, e aí a pele fica com outro vício, né? Um brilho. Então, essa eu faço com o meu amigo Dermato, o doutor Leonardo Piano, ele faz esse CO2 em mim. Ultraformer também, já fiz umas duas, três vezes o Ultraformer, eu gosto bastante. O legal do Ultraformer é que ele não volumiza, né? Não é produto aplicando, ele faz a sua própria pele trabalhar, e tu consegue trabalhar em níveis mais profundo, mais superficial. Então, eu acho um excelente procedimento também pra se fazer. E é isso. Acho que é só isso, por enquanto, que eu tenho feito pra, né, me manter aí presa aí nos 34 anos, até sei lá quantos anos. Vamos ver, vocês vão acompanhando, pra ver se tá dando certo. Mas acredito que sim. Hoje eu tô tentando intercalar mais os procedimentos, né, justamente pelo fato do meu estimulador ter essa questão de volumizar. Então, tomo bastante cuidado com relação a isso, com os meus pacientes também. E vocês precisam também prestar atenção nisso. E, de resto, home care, cuidado básico, tem que fazer home care, usa protetor. Esse ano eu quero ver se eu faço um peeling mais profundo, assim, de inverno, também, que é legal. No fim, a gente tem que tratar de fora pra dentro, de dentro pra fora. Outra coisa, alimentação balanceada, eu tomo vitaminas, eu tomo ex-nutriments, eu faço avaliações constantes com médica da medicina integrativa, doutora Caroline Fontes. E ela me passa, ela sempre olha os meus exames e ajusta as minhas vitaminas, né, pro meu corpo estar sempre em equilíbrio. Tomo muita água. E a alimentação e a nossa rotina, né, questão até dos exercícios físicos, eu pratico exercícios físicos regularmente, de segunda a sexta. E isso ajuda muito, também, a melhorar a pele e melhorar tudo, né, nos manter jovens. Isso é nítido, a gente vê nas pessoas que praticam exercícios e cuidam da alimentação. Então, no fim, é tudo um conjunto. E é só isso. Só. Pouquinho de coisa. De resto, é tudo normal. Nada, não sou a louca dos procedimentos, também, de ter que estar toda hora fazendo alguma coisa. Eu conheço muita gente que é assim. Mas, eu tô sempre de olho e batendo foto e vendo se eu não tô, às vezes, me vendo diferente. Quando eu quero fazer algum procedimento, eu peço opinião de um monte de gente pra ver se concorda com o que eu tô querendo fazer pra ter certeza do procedimento e não fazer de qualquer jeito ou ficar me volumizando demais e depois ficar me transformando, né? Não é essa a minha intenção. É só manter a jovialidade aí por muito tempo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Deixem seus comentários. Sigam lá no Instagram, arroba bibipiovesan. E podem pedir também conteúdo, vídeos que vocês querem. E é isso. Cheguei nos 34. Tô muito feliz. Adoro fazer aniversário. E tô muito feliz com tudo na minha vida. Tô me sentindo bem como eu cheguei aqui. Tô me sentindo bem quando eu olho no espelho. Isso é o mais importante. Nada é mais importante do que você se olhar, se sentir bem com você mesmo. A opinião dos outros nunca vai importar mais que isso. Não se esqueçam desse detalhe, tá bom? Um beijão. Tchau. 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 Tchau.